A CIDADE NO BRASIL Os adeptos contavam com isto e ele lhe fez-lhes a vontade. O golo curável. É um gesto técnico daqueles para ver muitas vezes. Timing perfeito, execução irrepreensível. E aquele momento típico dos pontapés em bicicleta, em que tudo parece que fica em câmera lenta, à espera de ver onde a bola vai parar. Que grande golo. A CIDADE NO BRASIL